Santa Catarina, Hilde, tem 57 novos prédios históricos reconhecidos como patrimônios culturais do nosso estado. Que bacana, né? Cultura é sempre importante. Com tombamento, os imóveis fazem parte agora do roteiro nacional da imigração. Joinville é a cidade que concentra a maior parte dessas edificações. Construída em 1925, a casa da família Neitzel, na estrada Kiriri, região rural de Joinville, é parada obrigatória para fotos. O pessoal passa, bate fotos, muito, muito, todos os dias quase. Elogiam bastante? Elogiam, deu muito elogio. Com estilo germânico e cercada por flores, o imóvel quase centenário mantém até hoje as características, mesmo depois de reformas necessárias com o tempo. Dona Iris é a proprietária do imóvel há quase 50 anos e lembra ainda hoje dos detalhes daquela época. Os quartos eram pequenos, bem menores, e as salas eram grandes para fazer festa. Que festas faziam? Festa, aniversário, casamento, reuniões. Assim, usavam para isso, né? No interior, móveis e objetos de decoração bem antigos, que guardam muitas histórias. algumas peças passadas por gerações e outras, presentes de casamento que Dona Iris ganhou. Hoje, Iris e os três filhos sentem orgulho e honra por manter viva a história dos antepassados. Para a gente, para a minha família, é uma honra, né? É um orgulho, a gente fica muito feliz para poder ficar aqui, morando aqui. A Casa Naitzel é um dos 57 imóveis tombados na semana passada em Santa Catarina como patrimônios culturais do Estado pela Fundação Catarinense de Cultura. Os casarios já eram reconhecidos nacionalmente pelo IFAM, mas o recente tombamento estadual reforça a importância deles. Desde 2007, que efetivamente se conseguiu organizar, distribuir o que seria preservado pelo IFAM, em nível nacional, pela FCC, em nível estadual e pelos municípios. Então, o que nós tombamos são aqueles imóveis mais representativos para expressar a cultura e a história do nosso Estado, o Estado de Santa Catarina. Agora, Santa Catarina possui 351 edificações protegidas pela Lei Estadual de Tombamento. Além de Joinville, Indaial, São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, Timbó, Blumenau e Pomerode também tiveram imóveis tombados pelo Estado.